Música Motoristas de ônibus do Rio de Janeiro enfrentam dura realidade com rotina exaustiva de trabalho. Existia muita coisa que os colegas não aguentavam. Duas mulheres, um problema. Ex-presidiária e homossexual sofrem na pele a discriminação. As portas vão se fechando devido a sua ficha criminal. Isso foi mexendo muito com o meu psicológico, eu ia trabalhar sem motivação. E mais, você vai conhecer um novo quadro do nosso programa. Meu Trabalho, uma espécie de reality show do trabalhador. O programa de hoje está de cara nova, você não pode perder. Música Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E uma boa notícia para os jovens brasileiros. Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho revela que o desemprego entre os jovens no Brasil vem caindo a cada ano. Quem conta é a repórter Luana Carvalho. O mercado de trabalho está cada vez mais aquecido no Brasil. De acordo com dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, o índice de jovens brasileiros desempregados vem caindo a cada ano, passando de 22,6% em 2002 para 13,7% em 2012. Eu acho que hoje em dia está dando mais oportunidade para os jovens entrarem como estagiários, depois de serem efetivados. Acho que a experiência acaba não contando tanto. A área da saúde está dando bastante oportunidade. Mesmo para os jovens? Uhum, mesmo para os jovens. Embora o estudo mostre que o aspecto é positivo para os jovens do país, ainda existem aqueles que encontram dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Está difícil sim, porque em Brasília realmente não tem basicamente nada na minha área. Só realmente se for para professor, para professor universitário, somente para isso. Eu quero ser pesquisador, então realmente não tem nada para mim. É difícil arrumar um emprego bom por causa da falta de experiência, que geralmente pedem muita experiência. Para recepcionista tem que ter experiência, para vaga de auxiliar administrativo tem que ter experiência. Como é que a gente vai ter experiência para entrar num cargo desse? Como é que a gente vai adquirir sem conseguir a chance ou a oportunidade? Então é difícil mesmo. A pesquisa divulgada pela Organização Internacional do Trabalho revela ainda que apesar do índice do desemprego ter diminuído no Brasil, cerca de 73 milhões de jovens entre 15 e 24 anos estão desempregados no mundo. O número representa quase 13% da população dessa faixa etária. A crise é maior na Europa. Lembrando que no Brasil, a lei permite o trabalho de jovens entre 16 e 18 anos com todos os direitos assegurados, mas o adolescente recebe proteção especial, pois não pode trabalhar no horário noturno e nem em atividades perigosas ou prejudiciais à saúde. Já o jovem entre 14 e 16 só pode ser contratado como aprendiz. Daiane Santos, apesar de nova, é maior de idade. Ela tem 20 anos e já engrossa a fila dos jovens empregados no Brasil. É um sentimento que não dá nem para explicar, porque você tem ali o seu dinheiro, você está trabalhando, você é independente, sabe? Você pode fazer o que você quiser, entre aspas, mas pode. E assim vai. Estou bem feliz mesmo. E no nosso reality show do trabalhador, a repórter Damaris Bubans acompanhou a rotina de um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Ceilândia, no Distrito Federal. De janeiro a março deste ano, a Central do SAMU realizou mais de 57 mil atendimentos. O maior número de chamadas para o telefone 192 foi o de Ceilândia, com quase 10.400 ligações. A nossa equipe acompanhou de perto o dia de um profissional que corre contra o tempo para salvar vidas. Meu trabalho é o novo quadro do nosso programa. O SAMU faz atendimentos de urgência e emergência em todo o Distrito Federal. São centenas de profissionais realizando esse trabalho. E para saber como é a rotina deles, nós vamos acompanhar o dia do Sidney, que é um dos enfermeiros do SAMU. Bom dia, Sidney. São 10 para 7 da manhã. Você já está indo trabalhar? Isso. Bom dia. Estamos aí prontos para mais um dia de trabalho. Que hora você pega lá no serviço? Às 7 da manhã. Então vamos lá, porque senão a gente chega atrasado, né? Vamos lá, que eu acho o dia duro. São 7 horas da manhã e nós já chegamos no Hospital Regional da Ceilândia, que é onde funciona a base do SAMU, né, Sidney? Isso. Aqui é a base Ceilândia. Todas as ocorrências aqui destinadas ao SAMU, as viaturas partem daqui. Agora, você pega às 7 e vai até que horas? Como é que funciona? Vocês trabalham em escala de plantão, né? É, cada pessoa aqui, de acordo com a sua necessidade, ela tem uma escala. A minha, hoje eu começo às 7 e termino também às 19 horas. A ocorrência vem da central do SAMU, né? A ocorrência vem via telefone da central que fica no CIA e aí a gente desloca o local da ocorrência. E essa aqui, a ambulância 29, é a que você vai trabalhar hoje, é isso? Hoje é a melhor de Ceilândia, Ceilândia 2, 29, preparada para o que deve é. Aqui é o interior da viatura, SAMU, Ceilândia 2. São todos os materiais. A gente tem que olhar um por um para que, quando a gente for fazer um atendimento, não falte ao paciente, né? Olha, a gente tem as joelheiras, porque a gente fica muito de joelho no chão, tem caco de vidro, às vezes pedra, né? Que a gente usa aqui, que é o EPI, né? Temos ali os capacetes, que a gente usa no caso de trauma, muito vidro, muita lataria para não machucar, a gente usa muito, né? E tem luvas, máscaras, que são aparelhos realmente de segurança e são obrigatórios. Existem locais que são perigosos, tem lugares que são mais tranquilos. A gente já foi agredido, a viatura já foi agredida, já foi apedrejada, a gente já foi perseguido, né? Às vezes vai fazer um atendimento e o cara que atirou, ele quer que a pessoa não seja socorrida. O que acontece nesse tipo de situação? A gente tem sempre um apoio da Polícia Militar, né? A gente solicita esse apoio e aí, na medida do possível, os colegas estão sempre com a gente aí para poder ajudar. Agora, olha só, são 15 para as 8 da manhã, a gente ainda está aqui no Hospital Regional da Ceilândia, aguardando um chamado lá da central do SAMU. Tem dias que é mais corrido, hoje está sendo um dia típico, porque está bastante tranquilo, né? É, geralmente tem dia que você chega já com uma ocorrência na tela, tem dia que você espera um pouco mais. Mas quando você começa, aí você já não para mais, a não ser quando vai para casa. Olha, são 5 para as 9 da manhã e a equipe do Sidney já está saindo porque acabou de receber um chamado. Estão se preparando e a gente vai acompanhar a equipe. Vamos lá? Estão se preparando e a gente vai acompanhar a equipe. A gente está sempre empenhado no mesmo objetivo, que é realmente reverter a PCR e levar o paciente em vida ainda para o hospital, para que lá ela tenha um suporte maior e assim consiga ficar bem. Foram mais de 45 minutos de trabalho, mas finalmente a equipe do SAMU conseguiu trazer de volta a paciente, reverter o quadro de parada cardíaca dela e agora está se preparando para transportar a paciente para o Hospital Regional da Ceilândia. Se existe anjo, os anjos estão aqui dentro. Se não fosse por eles, talvez minha mãe não estarei nesse momento aqui. O atendimento foi perfeito. Ressuscitaram a minha mãe, deram um sopro de vida para ela ali dentro. Foi difícil, não foi, Sidney? Foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí vocês poderiam ver que SAMU se empenha ao máximo. A gente não desiste, mesmo quando as coisas parecem que não vão acontecer. Ela já foi, agora vocês estão recolhendo as suas coisas e voltam lá para o hospital? A gente volta para o hospital, bota a viatura em ordem novamente, fica próximo aí, pronto para o próximo. Sidney, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Vocês são verdadeiros anjos, né? Que estão aí salvando vidas. Ok, estamos aí com a colação. Até a próxima. Olha, 11 horas da manhã, nós vamos ficando por aqui, mas o Sidney não, porque o plantão dele vai até as 19 horas. Ele tem muito trabalho pela frente. Parabéns a esses profissionais que trabalham com tanto amor. E se você, trabalhador, tem interesse em participar do nosso quadro, mostrando a sua rotina de trabalho, é só enviar o seu contato para o nosso e-mail, trabalholegal.pautas.gmail.com, que nós iremos até você. A seguir, rodoviários do Rio de Janeiro sofrem com o não cumprimento da lei. E mais, o trabalho legal abre espaço para o trabalhador fazer um desabarco para o chefe. Não sai daí não, eu volto já já. Trânsito, barulho e dupla função. Esse é apenas um resumo do que os motoristas de ônibus enfrentam na jornada diária de trabalho. O trabalho legal foi até o Rio de Janeiro. Lá, a repórter Gisele Oshana flagrou o descaso com esses profissionais. Dores na coluna, hipertensão e complicações dermatológicas. São esses problemas que este motorista de ônibus herdou após quase quatro anos de trabalho. A jornada exaustiva que ele enfrentou é apenas um dos grandes problemas vividos por toda a classe. Nós não temos garantia nenhuma. Nosso salário é enxugado. A gente tenta fazer milagre. Seu Paulo está afastado das atividades há cinco anos. Hoje, com 56, ele trata de pressão arterial alta, obstruções na coluna e psoríase, uma doença crônica de pele. Descendo a linha amarela para o Brasil, quando eu fui frear, já estava sentindo sintomas. Eu não sentia as pernas. Fiquei paralisado. 105 passageiros. O susto foi tão grande que eu meti a mão embaixo da coxa, tirei do acelerador, botei no freio e fui levando. Consegui parar o carro. Ninguém sabe disso até hoje. Ao pensar nos companheiros de trabalho, o motorista se emociona quando lembra de alguns que faziam uso de drogas ilícitas para encarar a jornada. Existia muita coisa que os colegas não aguentavam e olhava a idade deles, a situação. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, hipertensão arterial, infecção urinária e síndrome do pânico são alguns dos principais problemas que os rodoviários brasileiros estão vulneráveis. O número de motoristas e cobradores que sofrem com doenças relacionadas à audição também é bem expressivo. Esses profissionais têm 2,7 vezes mais chances de apresentar doenças no aparelho auditivo do que motoristas convencionais. As complicações são causadas pelos ruídos e vibrações. Estudos revelam que em apenas um ano de atividade, os rodoviários já começam a sentir os danos à saúde. Mais uma lei sancionada pela Presidência da República garante melhores condições de trabalho aos motoristas e cobradores. A Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, garante a regulamentação da profissão de motorista e trouxe alteração tanto na consolidação das leis do trabalho como no Código de Trânsito Brasileiro. É assegurado ao motorista um intervalo mínimo de uma hora para a refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 horas e descanso semanal de 35 horas. Outra determinação é a prorrogação da jornada de trabalho estabelecida na Constituição Federal por até duas horas extras. A medida estabelece ainda que a jornada de trabalho seja controlada de maneira fidedigna. Para o Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio de Janeiro, a falta de profissionais dificulta o cumprimento da lei. Estamos tentando conscientizar os companheiros e as empresas para ver se a gente consegue colocar a lei em prática. Mas isso aí demora um pouco, a falta de motorista, conscientização também do chefe, do gerente das empresas também e botar em prática a lei que a nossa presidenta sancionou. Os motoristas não estão satisfeitos e o exercício da dupla função é a principal reclamação. Dá para levar, né? É complicado, mas... O senhor ganha para isso? Não ganhamos. Não satisfeito não. Eu queria que fosse... o motorista pudesse dirigir, fazer só a sua função. Essa é sobrecarrega, fazendo duas funções. Ganho só o salário do motorista mesmo. Eu fico bastante preocupado com a segurança do próprio passageiro mesmo. Os passageiros também não concordam. Eu acho meio injusto o trabalho deles. Eu acho um absurdo. Tira a atenção da pista. É no mínimo contraditório, né? Para começo. Porque se a legislação de trânsito proíbe que a gente mexa em celular ou qualquer outra coisa que possa tirar a sua atenção do trânsito, como é que permite que os profissionais do trânsito tenham dupla função? Todo estresse também coloca em risco a vida dos passageiros. No Rio de Janeiro, acidentes envolvendo coletivos já viraram rotina. Somente nos quatro primeiros meses de 2013, foram 458 casos, 56% a mais, que no mesmo período do ano passado, segundo o Corpo de Bombeiros. O mais grave deles aconteceu em abril, quando a discussão entre o motorista e um passageiro provocou a queda do ônibus de um viaduto e oito pessoas morreram. O Ministério Público do Trabalho tem diversos inquéritos e ações civis públicas em andamento na defesa dos direitos trabalhistas dos motoristas profissionais de transporte coletivo e contra práticas abusivas cometidas pelas empresas. Entre as irregularidades apuradas pelo Ministério Público do Trabalho está justamente o exercício da dupla função pelos motoristas. A prática contraria não só a legislação trabalhista, como a de trânsito, além de pôr em risco a vida de usuários e da sociedade em geral. O trabalho legal foi até as ruas saber a opinião de alguns funcionários em relação ao próprio chefe. É apenas um desabafo do trabalhador. Então, chefe, bora aumentar o salário, vamos dar o café da manhã e motivação, que não tem. Então, é o que eu peço para o chefinho aí. Bom, chefe, todo dia chegando cedo, ralando muito, a gente está precisando de um aumento, hein? Por favor, olha pela gente aí. Chefe, eu gosto muito de você, que eu sempre sou maravilhosa. Lembrando que o patrão também tem espaço aqui no nosso programa. Fale conosco pelo telefone 61-3221-2405 e participe do quadro Fala Patrão. No próximo bloco, você vai conhecer duas mulheres que sofrem discriminação no trabalho. E no quadro Agenda Cultural, teremos uma poesia feita com exclusividade para o trabalho legal. Você não pode perder. A Constituição Federal proíbe preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E apesar da existência disso, ainda tem muito preconceito. Hoje, você vai conhecer duas mulheres diferentes, mas que enfrentam o mesmo problema, a discriminação no trabalho. O sorriso escancarado no rosto da brasiliense Maria Aparecida celebra o fim de uma longa espera. Depois de quase dois anos na prisão, está livre das grades. Agora, ela enfrenta uma realidade difícil para os que recomeçam a vida na condição de ex-presidiários. Distribuir currículos, amigos, falando, tem um currículo para mim e tal. Só que acontece, as portas estão se fechando devido a sua ficha criminal. O pessoal pede nada consta, quando sabe que você é ex-detenta, te olha assim torto, você sente discriminação. Infelizmente, ela existe. Maria Aparecida é o exemplo da realidade de alguns ex-presidiários. Com 35 anos e 3 filhos, ela foi presa por tráfico de drogas. E hoje, o que mais espera é uma segunda chance. No meu caso, de muitas outras pessoas, a gente precisava de uma oportunidade. Precisa. Até então, para estar sustentando nossos filhos. Muita gente paga aluguel, água, luz. E não tem de onde tirar. A gente acabou de sair de lá, então a gente tinha que ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E é com o objetivo de contribuir para a inclusão social dos detentos e ex-presidiários que existe em Brasília a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. O objetivo da FUNAP é atender o preceito da Lei de Execuções Penais. Dentro desse preceito, o que quer dizer? A FUNAP tem que pegar o interno do sistema penal, dar a ele uma profissão, dar a ele uma educação, um estudo, para que ele possa ser inserido novamente dentro da sociedade quando ele terminar a pena. Mas a questão ainda é polêmica e divide opiniões. Seria receio da folha corrida dele. O presidiário também tem direito, né? Trabalhar e sair dessa vida. Eu teria medo pela proteção da minha família, sim. Eu buscaria saber o motivo da prisão e faria uma análise da situação atual dele. A partir daí eu não teria problema algum. De acordo com o IPEA, no Brasil, 70% dos ex-presidiários voltam ao crime. A partir do momento em que o Estado leva aquela pessoa para ficar reclusora em determinado lugar, eu preciso dar subsídio para aquela pessoa ter uma vida digna e a dignidade dessa pessoa tem a ver também com o trabalho. Então ela precisa ser trabalhada nesse sentido, não só para que cumpra a sua dívida com a sociedade, mas que eu possibilite a essa pessoa, depois desse cumprimento, que ela retorne para essa sociedade. Se eu trabalho, se eu tenho um salário digno, se eu tenho uma condição digna, a dificuldade ou os motivos que me levaram àquele crime, eles passam a ser mitigados também, porque eu tive uma outra possibilidade. A discriminação no trabalho não atinge apenas os ex-presidiários. A orientação sexual também é motivo de discriminação. De acordo com a pesquisa realizada pelo Ibope, com cerca de 2.400 pessoas de todo o país, quase um terço dos homossexuais brasileiros não assumem a orientação sexual por medo de serem discriminados. Há cinco anos, Fernanda assumiu a homossexualidade. Ela conta que no início foi bem difícil até mesmo para se aceitar e que quando resolveu contar aos amigos e familiares, foi apoiada pela maioria. Mas no trabalho, a história foi bem diferente. Quando eu entrei na empresa, a maioria das pessoas que eu trabalhava me adicionaram no Face e o meu Facebook é bem aberto. Eu coloco quando estou relacionando com uma pessoa ou não. E aí a minha supervisora, minha chefe, me adicionou também. E depois que ela me adicionou, ela começou a ter comportamentos diferentes comigo. Do tipo, se eu errasse em alguma coisa, ela pegava bem pesado. E com a outra pessoa que trabalhava comigo, se errasse também a mesma coisa, ela já não falava nada. E isso foi crescendo. A cada erro, ou às vezes eu nem errando, ela já vinha e intimava, falava alguma coisa. E aí isso foi mexendo muito com o meu psicológico. Eu ia trabalhar sem motivação. A Constituição Federal proíbe preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Apesar da proibição constitucional, ainda existe muita discriminação. Vai além dos meus princípios do que eu acredito. Eu já tive uma experiência, não foi agradável. E são pessoas temperamentais, difícil lidar. Eu definitivamente não contrataria. Se eu fosse diretora, RH, não contrataria para a empresa. Fiscalizar este tipo de preconceito no ambiente de trabalho e garantir que os funcionários não sejam humilhados são tarefas do Ministério Público do Trabalho. É uma área prioritária em que o Ministério Público procura atuar de forma veemente de modo a possibilitar que haja a contratação de todas as pessoas e um respeito à diversidade. Não só possibilitando a essas pessoas que sejam contratadas, mas possibilitando também a possibilidade de todos nós trabalharmos e termos uma diversidade no meio ambiente de trabalho. E para a estreia do nosso quadro Agenda Cultural, nós convidamos a escritora Fabrícia Carvalho. Ela que tem apenas 23 anos, é formada em letras e foi descoberta através da internet. Fabrícia, tudo bom? Olá, tudo bom, prazer. Seja bem-vindo aqui no Trabalho Legal. Aliás, você tem uma surpresa para a gente, né? Posso contar agora? Não, daqui a pouquinho ela vai contar a surpresa. Antes, eu queria saber como que a arte entrou na sua vida. Bom, eu sou filha única e a minha mãe nunca deixou brincar na rua por muito tempo. Então, as minhas brincadeiras eram mais sozinhas e como eu tinha muita história, eu tinha que colocar essa história para fora de alguma maneira. E hoje em dia eu tenho um blog chamado Histórias e Outros Cuidados e também escrevo esporadicamente e estou no teatro também. Escrevi três peças, né? Vem algum livro por aí? Não, livro ainda não, mas peça vem em outubro, se Deus quiser. Fala um pouquinho da peça, então, dessa peça que vem. Chama Pentes, do Grupo Embaraça, e a gente trabalha em uma espécie de processo colaborativo, onde todo mundo cria junto e aí eu sento e escrevo o roteiro. Você acha que o escritor tem um papel importante na conscientização das pessoas, seja através de um livro, de uma poesia, de uma peça? Com certeza. Não só o escritor, mas todo tipo de artista tem essa função primeira de conscientizar socialmente, politicamente e além de entreter, então, com certeza. A Fabrícia escreveu uma poesia aqui para a gente, acabei contando a surpresa, ela vai recitar daqui a pouquinho, sobre discriminação. Então, eu queria saber se você já sofreu preconceito. Não, pessoalmente não, mas a peça Pentes trata justamente sobre isso, sobre cabelo crespo, discriminação e preconceito. E por falar em preconceito, o espetáculo Coelho Amoral aborda a discriminação que acontece dentro de casa. E se você deseja saber mais informações sobre o espetáculo, acesse www.ciaeato.com.br. E como a gente viu hoje na reportagem da jornalista Luana Carvalho, o preconceito no trabalho também é muito comum. E só quem sofre na pele sabe a dor que é ser discriminado. É por isso que o Trabalho Legal, hoje, vai encerrar com uma poesia sobre discriminação no trabalho. A Fabrícia vai recitar aqui mesmo no estúdio. Mas antes, se você quiser saber mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Última instância. A igualdade é a todos respaldo e suor. A mim, apenas palavra de nove letras, cuja agonia é o fio condutor de mãos sem trabalho trabalhadeiras. Por causa de meu cabelo, opção sexual, minhas curvas voluptuosas de mulher, religião bastarda, meu muito estudo gramatical, por estar à margem sem entender que a razão preconceituosamente social fez a evolução de meu trabalho desmerecer. Mas minha inteligência constitucional aprendeu vírgulas e parênteses a recorrer. Não será o seu inescrupuloso aval que irá meu trabalho manter. Será minha cabeça de fio inaugural e expansão de ideias florescer. Calar-se jamais diante de seu indecoroso propor, diante do pouco respaldo dado pelas nove letras. Sempre tive coração trabalhador que se rende às querências fiadeiras. Legenda Adriana Zanotto